Música 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 Pegada aqui no bolão de um mecânico Renato, falei na moto aí Na base mesmo a fuga Que jeito, valeu Música Música Me deu caso pra me chamar vigia Me deu caso pra me chamar vigia Apeio Música 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Puxa, velho Puxa 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 aí Puxa aí Puxa aí na cor Soltou com uma garçã, disse que não pegava, nós pegamos Ah, fuga mesmo Solta com risco, ele não pega os desaforos Fua, boi Fua, roca, toquinho, velho Fua, duca, meu velho Carreira, linheira Fua, boi, nego Uau, boi, do bu Fua, cascou Fua, cascou No jeito aí Puxa aí, pega aí E o carro do tenente aí Graças a Deus Significa não é um pinão Já começa agora Já começa um pouquinho Olha lá Olha, vizinha Cuidinha, cuidinha Aventura Pisa, Vitor, pisa!